Fala, QR! Guilherme Machado por aqui e vamos falar hoje sobre apresentação de imóveis com proprietário residindo no imóvel. Já passou por uma situação dessa e, principalmente, com o proprietário que pensa que está ajudando e muitas vezes atrapalha tudo? Eu vou compartilhar com você uma história real minha de uma venda que eu perdi com o proprietário residindo no imóvel porque ele achou que estava me ajudando a vender o imóvel dele. Bicho, foi uma confusão danada. Vou compartilhar essa história com você, mas antes quero convidá-lo e convidá-la a assinar o nosso canal. Vai aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sino. É uma forma, primeiro, de você nos prestigiar com a sua audiência e mostrar para o algoritmo do YouTube também a relevância dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. Deixar um like, isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas porque o algoritmo do YouTube entende a relevância desse vídeo. E convido você, profissional do mercado imobiliário, a entrar, a participar da lista que nós estamos hoje fazendo do lançamento do primeiro curso online do Brasil, ele é inédito, de apresentação de imóveis, onde nós vamos integrar teoria e prática, simulações, a gente vai falar de teoria, vamos dar a base do conteúdo da educação, da metodologia QR, vai dar a base teórica, mas nós vamos vir com uma prática, nós vamos para dentro do imóvel, vamos trazer uma pessoa representando o cliente, as objeções, vou caminhar na apresentação do imóvel, vou fazer estimulações de ligações, de proprietário residindo, então a gente vem com um curso inédito, online, sobre apresentação de imóveis. Afinal de contas, bicho, presta atenção, para a gente começar o conteúdo desse vídeo. Não tem como você perder vendo, bicho, você está levando o cliente para o imóvel, você fez a parte mais difícil. Não dá para a gente perder negócio com o cliente dentro do apartamento, dentro do imóvel, na casa do lote. Então, participe da lista, está aqui embaixo o link, o QR Code aparece na tela para você também, caso você assista, esteja assistindo aí de um PC. Agora, vou contar a minha história de como perdi uma venda, e o que você vai fazer para não passar pela situação que eu passei. Bicho, uma vez eu fui apresentar um imóvel, eu estava como corretor de imóveis, e tinha proprietário morando. E eu, sem saber, né, como me colocar, quando eu agendei, fiz o agendamento, o proprietário falou que, não, eu vou estar aqui em casa. Eu falei, que tá, tá, tá bom, que ótimo. Inclusive, Guilherme, eu te acompanho na visita. Eu falei, me acompanhar na visita? Bicho, eu não fiz associação que aquele acompanhar na visita seria tão impactante. Cheguei no imóvel com um cliente, proprietário muito simpático, abriu a porta, sorridei. E eu adentrei ao imóvel, e comecei eu a apresentar. Passou 30 segundos, eu não sabia mais quem eu era, porque quem começou, de fato, de fato, a apresentar o imóvel foi o proprietário. E começou a falar, 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 mas falar de uma forma sem senso, sem sensibilidade, porque, bicho, na cabeça do proprietário, ele estava me ajudando, ele estava querendo me ajudar. Só que ele, tanto ele falar, e o cliente que estava comigo, olhava para a minha cara, olhava para ele, e eu ficava assim, e eu fiquei sem reação, porque aquele lugar de, pô, vou ser grosso com o cara, ele é o dono do imóvel, ele quer apresentar, ele quer ajudar. E aí, com o meu cliente ao lado, também, sem saber como é que me posicionar, é uma situação muito incômoda, de fato. Eu sei, bicho, o seguinte, que esse cara, que o proprietário, falou tanto, 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 o imóvel dele, de fato, atenderia esse meu cliente. Mas esse meu cliente tomou ranço, mas um ranço, mas uma aversão àquela situação, àquele contexto, àquele proprietário, que ele fazia uma pergunta, o proprietário respondia uma outra coisa, aí eu intervia, ele me... Não, cara, deixa que eu falo, deixa que eu falo. E, bicho, eu sei que eu perdi o cliente, perdi a venda, porque depois esse cliente nunca mais me atendeu, nunca mais me atendeu. Eu sei que ele tomou aversão ao proprietário, porque no caminho, na saída, ele falou, bicho, o Guilherme, esse cara fala demais. O imóvel dele é até bom, mas ele fala demais, ele não deixou a gente perguntar, a gente fazia uma pergunta, ele contava uma história, bicho, ficou louco, depois nunca mais me atendeu. E aí, eu fiquei presente para situações que são muito mais corriqueiras do que a gente possa dizer, que a gente pensa. Então, vai aí a grande orientação ao olhar da metodologia QR. Quando você for agendar o imóvel que você for levar o seu cliente, a primeira coisa é conversar com quem agenciou o imóvel, com o captador, com o angariador. Quem é esse proprietário? Quais são os motivos que levam ele a vender esse imóvel? É você buscar pesquisar, aprofundar nos motivos que essa pessoa vende ou loca, muitas vezes, o imóvel. Saber essa história, ela é importante, porque na visita que você vier a fazer, você vai ter que ligar para o cara, o doutor João, quem fala aqui é o Guilherme Machado, da imobiliária tal, gostaria de fazer um agendamento. Se você já conversou com o captador, ou o angariador, ou o agenciador, você já sabe qual é a postura desse proprietário. Se ele é o proprietário que vai ficar no imóvel, então você já precisa ter um posicionamento antes com ele, pensar antes no que você vai falar. Se essa pessoa não é ele que fica no imóvel, é a secretária dele, então você já tem informações com esse captador que, tecnicamente, ele conhece, está mais familiarizado com esse proprietário. Ok? Então, a primeira coisa é, converse com o captador, ou na sua cidade, não sei se é agenciador ou angariador, conversa com esse cara antes. Partindo do pressuposto que você tem um proprietário que fica no imóvel, que é o assunto desse vídeo, ele fica no imóvel. Então você já sabe que esse proprietário fica no imóvel, que ele gosta de apresentar o imóvel dele. Qual a minha orientação para você? Você vai ligar para ele, vai dizer, doutor João, João, quem fala é o Guilherme Machado. Eu sou profissional corretor de imóveis, eu sou profissional corretor de imóveis da imobiliária X, o senhor nos autorizou, eu tenho uma autorização de venda, eu tenho uma autorização de locação do seu imóvel, e eu estou com um cliente para levar no seu apartamento, na sua casa, no seu loja, na sua sala comercial, no seu imóvel, no horário X. Então você vai iniciar a conversa desse jeito. Ele vai ajustar o horário de agenda com você e vai confirmar o horário. Você já sabe que ele toma frente, você agora vai vir se posicionar. Você vai falar, doutor João, eu gostaria de fazer um acordo com você. Tá, doutor João, assim, João, eu gostaria de fazer um acordo com você. A palavra acordo. Toda palavra que eu uso com você aqui, ela não é uma palavra aleatória, eu estou usando palavras de marcações, comandos subconscientes. Tá, doutor João, eu quero fazer um acordo com você. Esse meu cliente, ele é uma pessoa assim, assim, assado, nós estamos vindo trabalhar no seu imóvel a X tempo, inclusive o Marcos, que é quem captou o seu imóvel, coloca o captador, que é o ponto de conexão que ele tem, o ponto de confiança, o elo de confiança que ele tem, nos priorizou, nos trouxe uma prioridade da venda do seu imóvel pelo motivo X que você compartilhou com a gente. Eu queria fazer um acordo com você. Ao mostrar o cheiro do seu apartamento, eu gostaria que você me deixasse apresentar o seu imóvel. Esse cliente, aí você traz um histórico do cliente. Seja um cliente que você vai pela primeira vez, não tem problema. Esse cliente entrou em contato com a gente pelo imóvel, pelo seu imóvel, eu conversei com ele, ele me passou um cenário assim, 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 assado. Eu quero fazer esse acordo para você deixar eu fazer essa apresentação. Então, deixar eu direcionar essa apresentação. Porque eu estou comprometido com a venda do seu imóvel, com a locação do seu imóvel. E esse acordo que eu quero fazer com você é para nos favorecer na venda ou na locação do seu imóvel. Você tem que ser claro, direto. Eu estou aqui num vídeo, pessoal, buscando te educar. Eu fui mais didático com você na minha explicação. Se você não se posicionar com medo do que o cliente vai dizer, mas ele não pode se sentir ofendido. Se você acha que ele vai se ofender, ofendido ele ficará. A sua intenção será percebida. A sua intenção é ofender o cliente, a sua intenção é vender o imóvel do cliente. Se ele, em algum momento... Mas você acha que eu vou te atrapalhar? Você não quer que eu mostre a minha casa para você? Não estou te entendendo. João, em momento algum eu disse isso. Muito pelo contrário. Acredito que provavelmente você deva ser a melhor pessoa para falar do seu imóvel. Muito provável que isso, de fato, seja a nossa melhor opção. Mas nessa minha primeira visita, eu quero entender e deixar o cliente mais à vontade para fazer perguntas que provavelmente ele possa vir não fazer na sua presença. Não é normal que na presença de um proprietário, você, quando vai na casa de alguém pela primeira vez, você se sente à vontade de fazer certas perguntas, ou certos questionamentos na presença do proprietário? Você ficaria à vontade? Imagina uma situação reversa. Eu não estou dizendo em momento algum que você vai atrapalhar ou que você não é a pessoa boa para me acompanhar. Eu estou dizendo que nessa primeira visita, desse primeiro contato, para que a gente tenha uma venda mais rápida, no menor tempo, pelo melhor preço, eu entendo e eu conheço bem o seu imóvel. Deixar claro que você conhece o imóvel dele e você precisa conhecer. Se você não conhece, vai visitar o imóvel antes, para que o proprietário deixe você fazer, exercer a sua função de ser um corretor de imóveis. O que não é apresentar um imóvel, é diagnosticar a dor do cliente. Eu tenho um vídeo aqui que eu falei sobre isso. Se você não assistiu, faço um vídeo para você assistir. O link vai estar aqui embaixo e o card aparece aqui em cima para você. Então, deixar claro isso para o cliente. Então, você já traz uma narrativa segura. Profissionais não falam com medo. Profissionais falam com firmeza, com segurança. Firmeza não é ser grosso. Firmeza é você ter clareza. É você ter a intenção genuína de realizar algo que você vai fazer com a intenção de resolver problema. problema de um vendedor, problema de um comprador, de um promitente vendedor, perdão, de um promitente vendedor, de um promitente comprador. Então, é você se posicionar. Eu penso, eu acredito, e a gente fala isso muito na metodologia, que tudo está na intenção. A percepção do outro é dele, não é sua. A sua intenção é sua. A intenção é sua. A percepção é do outro. Então, essa é a forma que eu oriento você a fazer um agendamento com o proprietário morando. Aproveita e já faz a sua inscrição no nosso formulário para você ter informações antecipadas e privilegiadas do primeiro curso do Brasil inédito sobre apresentação de imóveis. Nós vamos trazer esses assuntos de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda e principalmente muito mais prática, com dramatizações, com situações, com simulações. Onde eu vou ligar, você vai ter outra pessoa sendo proprietário e vamos fazer isso de uma forma muito prática, né? Tornar o aprendizado divertido. Então, o link está aqui embaixo para você se inscrever no formulário e ter essas informações antecipadas. E se quer recorde, que aparece aqui na tela para você, caso você assista o seu PC, para você se cadastrar e receber as informações de uma forma antecipada. Combinado? Sou o Guilherme Machado e eu tenho um sonho. É direcionar, é educar, levar a educação para o mercado imobiliário, para que você tenha vendas recorrentes, para que você, com vendas recorrentes e sua saúde financeira estabilizada, você consiga cuidar da sua saúde emocional, mental, espiritual, familiar, social, com vendas recorrentes, nós conseguimos cuidar das outras saúdes de uma forma diferente. E esse é o meu compromisso com você, proporcionar vendas recorrentes para que você busque o seu equilíbrio na sua saúde.